Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, rolezão de hoje, vamos embora para a Bananal Os amigos estão aí, ó Hoje o grupão está grande, hein E tem mais alguns integrantes para pegar no caminho aí, beleza? As bravas estão aí, ó As motocas, as máquinas prontas para decolar Bora lá, galera, mais antes já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal Para dar aquela força aí, valeu! É isso aí, meus amigos! Acabamos de chegar aqui em Bananal Procurando o resto da rapaziada A gente parou a moto ali e eles foram para o outro lado O evento é logo ali Não está com muito movimento não, mas está um movimentozinho já Não sabia? Pode parar aqui dentro, hein? Oxe, dá vontade de pegar a moto e trazer para cá, né, Dudu? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos pegar lá, deixa o café da moto Aí, eles pararam aqui dentro, eles ali, ó Fala, povos! Fala, povos! Vocês pararam aqui dentro, né? Você vai mandar embora que hora? Vou lá pegar a moto e botar aqui também, ó Você guarda uma baga aí para mim Para trabalhar de planelinho Ô, vai pagar quanto? No planelinho Cinquentinho Dez contas aí Dez contas aí Não, cinquentinho e vamos Beleza, sacanagem Vai, pessoal Como sempre Tem umas guloseimas Coisinhas gostosas Queijinho Doce de leite Fala, tio Tranquilo Dá um salve aí Aê! Nois! Fica prontinho Põe integral Obrigado, obrigado Fala, sim Tranquilo Tem um salve Vai rolar um Um pernil Ali vai frango Aquele ali Pronto e rares Assim Deberta panela Sim Música Começou a aumentar o número de pessoas aqui A gente consegue arrasar Olha ali o que eu estou vendo Fete Bob Linda demais O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Troca 0.9 Fete Bob Fica com a 0.9 Rapaz Deixa eu bater uma motinha aí pra não ver se vai ficar com medo Agradecido a minha família municipal O Maranhão O Maranhão Coisa linda essa GS aí Caramba Tiago, você está escolhendo outra? É Olha, ele registra tudo por um novo e depois Eu acho que eu vou trocar, vou pegar uma dessa aqui Mas você já viu a motinha dele? É a máquina É, eu estou querendo aquela Fat Bob ali, eu achei linda Tiago é top mesmo, você tem que ver Tiago é bonito, já vem E o ronco dela? E o ronco dela? É Não passamos ali O Jair vai andar nela hoje E aí, meu senhor Isso aqui é pra botar Mas essa aqui é mais pedida pra roubo, não é? É, tem uma que é Não, não Ele é pra colocar o baú Robôzão De 150 O Dudu vai pra essa aí depois, né? Quem sabe Tá aqui uns dois anos Uns dois anos, quem sabe, né Tiago? Olha que legal O pequim da Da volta lá do pneu dela Lá de trás Lua assim também É Maneira, hein? Essas quando é pra cima É ruim pra caramba Pra você Pra calibrar o pneu, né? É lá pra ir bem pensado É pra fora É lá pra ir bem pensado, é pra fora É isso aqui que eu tô falando, ó Aqui, ó Tá vendo? Esse pininho, ó Esse pininho, ele é pra lado Eu não acho fácil pra você calibrar o pneu Tá cheio de bala Isso aí é pra derrubar o helicóptero, não é? Pessoal, vamo almoçar aqui Casarão Andrade Dudu vai pagar meu rango Hoje ele é... Como eu sou novato Tiago paga pra mim Ele é novato, ele vai pagar meu rango hoje É o certo, né? Boa tarde, meu querido Boa tarde, mano Valeu, obrigado Boa tarde, meu querido Ó, bonitinho as mesinhas aí Aqui, aí se eu cumprir com a chuva Não vai cair de limão aí, né? Não vai cair de limão aí, né? Meu Deus Prepara o cartão de crédito aí, hein, cara Hoje é por tua conta, né? Depende do tamanho do seu prato Não, meu prato é tranquilo Não come pouco Tomei um café em casa reforçado É, pastor Marcelo Vieira Agora é o lado do rango agora Na hora Hein, pastor? É aquele negócio Novato paga a conta Ah, é? Pra entrar tem que pagar a conta É isso aí Hoje é por conta dele Hoje eu esqueci o cartão Ih, o celular acabou a bateria Tá nem pra fazer Pix Ah, ó Acho que não esquece o cartão Esquece a senha É um problema sério Eu reconheço essa jogada aí Ah, Dudu Ah, mas tá bonita É farofa Vamos engordar, viu? Vamos comer farofa Então é isso, pessoal Já unsamos, pegamos o rango ali Pô, comidinha boa, tá? Pensa numa comidinha boa Bem carinha ali 73 reais o quilo Mas foi bom Pessoal, esse foi o nosso passeio Aqui em Bananal Já peço aí que vocês deixem seu like Se inscrevam no canal Se não for inscrito E até o próximo passeio Valeu, rapaziada Abraço E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma